Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Já tem muito tempo que eu falo sobre isso. Desde que eu tenho canal, desde que eu tenho pessoas que me acompanham, eu falo sobre isso. Que é o seguinte, lootbox não devia existir, certo? Lootbox não é legal. Esse tipo de monetização dentro de jogos não tem que ser considerado legal. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, beleza? Tá rolando uma proposta de lei muito forte lá nos Estados Unidos, pra quem tá por fora aí. Que é basicamente contra as lootboxes dos jogos e contra os modelos pay to win. Em jogos que são jogados por crianças. Essa proposta foi criada pelo senador Josh Hawley. Haley, não sei como é que se pronuncia. E cara, ela tá indo pra frente. E isso gera uma série de discussões. Uma série de coisas importantes que acho que precisam ser faladas. Consequências. Nossa, cara. Esse negócio, se passar, vai mudar completamente o mercado de jogos. E assim, eu acredito que seja uma mudança positiva, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Mas então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre lootbox. Cara, já foram feitos diversos estudos. Dois desses estudos mais recentes mostram uma ligação entre as lootboxes e problemas com apostas. Certo? Tipo assim, pegaram vários, vários, vários jovens, crianças, uma galera. E cara, isso não é novidade pra ninguém. Porque assim, se você for olhar de uma perspectiva psicológica mesmo, a forma que são feitas essas lootboxes, todas elas são baseadas na mesma psicologia dos cassinos. Tem todo um estudo por trás disso. Eu já li um pouco sobre, assim, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Mas o pouco que eu sei é que, tipo assim, elas são elaboradas justamente com essa intenção. Tem o tempo de espera. Normalmente, quando você abre a caixa, tem um tempo, né? Ela começa a rodar, tem uns efeitos. Esse tempo que você aperta o botão até quando aparece o prêmio, é proposital esse tempo. Porque você gera a expectativa extrema. A expectativa da pessoa vai lá em cima e ela tem uma sensação muito boa quando aparece o prêmio, entendeu? Tudo isso é pensado, tudo isso é calculado. E esse modelo gera um vício, saca? Então, assim, eu particularmente acho isso um problema muito sério, muito sério mesmo. Porque eu sempre bati nessa tecla. Lootbox é cassino pra criança. Lootbox é cassino pra criança. Esse trem não dá certo. Isso não tem que existir. E é justamente disso que vai se tratar o projeto de lei. Aí, tem um outro fator aqui que é o seguinte. Esse projeto de lei, ele vai ter uma configuração um pouco diferente. Porque o que vem na cabeça quando você ouve isso, né? Porque, assim, tá bem claro no projeto que são jogos destinados pra crianças, certo? Jogo que só adulto joga, não tem problema, tá nem aí. Quando você é adulto, você sabe em que você tá se metendo. Mas e o que acontece? Parece que essa regulamentação, ela não vai ser feita baseada nos modelos atuais que a gente tem de rating, né? Tipo assim, ah, esse jogo tá escrito lá na capa do jogo 18 anos. Ah, então esse jogo aqui pode ter lootbox. Não, não é assim que vai funcionar. Porque, primeiro, que esses jogos, normalmente, que tem classificação como 18, continua tendo muita criança. Muita criança. Você pega GTA, por exemplo. Tanto de criança que não joga GTA, saca? É muita criança mesmo. Segundo, que se fosse dessa forma, ia continuar atacando as lootbox lá no meio. Então, essa regulamentação vai ser baseada em uma série de fatores. Uma série de fatores. Por exemplo, personagens dentro dos jogos. Como é que são esses personagens? Quais são a idade desses personagens? Celebridades. Às vezes tem uma celebridade teen muito famosa que joga o jogo, por exemplo, saca? Isso influencia várias crianças a jogarem. Então, assim, uma série, uma série de fatores. Música, gráficos e tudo mais, entendeu? E aí, com base nisso, eles vão decidir se o jogo entra na classificação ou não. E o que acontece? Se a empresa desobedecer no caso, aí o governo pode interferir. Pode lançar uma multa e tudo mais, né? Tem toda uma parte legal aí, né? Aí tem umas galerinhas que entram numa discussão, assim, com viés um pouco político, saca? Eu não gosto muito de meter política no meio, mas esse assunto é um tanto quanto complicado, saca? Porque, tipo assim, eu concordo que governo se meter no mercado de jogos não é legal, certo? Não é legal vir governo falar o que você pode jogar, o que você não pode. Se esse jogo é permitido, se esse jogo não é permitido. Eu acho que não tem que ter esse tipo de coisa. Mas, por um outro lado, esse assunto que a gente tá lidando agora tem a ver com criança. E eu acho que esse é o ponto-chave. Porque o que acontece, cara? Criança é um ser em desenvolvimento, saca? Criança não tem noção de nada. Criança é altamente influenciável. Então, assim, nesse ponto aqui específico, eu acho certo, sim, haver uma regulamentação justamente por ser criança. Agora, se fosse qualquer outro assunto que não tá relacionado com criança, eu já sou totalmente contra a regulamentação. Não acho que tem que ter dedo do governo em nada. Acho muito complicado deixar as coisas livres do jeito que estão. Porque, cara, tem um tanto de jogo bizarro com microtransação bizarra que foi feito pra criança, pra deixar a criança viciada, pra gastar, assim, rios de dinheiro, saca? Principalmente jogos mobile. Nossa senhora, jogo mobile você tá louco, cara. É uma coisa, assim, absurda. Jogo mobile, praticamente todos são pay to win, saca? É, chega a ser bizarro. Mas, então, deixando essa discussão política de lado, né, desse lance aí do governo se meter, o que que isso traria, se esse projeto passar, o que que isso traria de mudanças pro mercado? Cara, chega a ser difícil você imaginar como seria, porque, assim, hoje em dia é fato que a maior parte do lucro das empresas de jogos é em microtransação. Então, assim, cara, isso é um assunto muito sério, principalmente pro mercado financeiro. Os investidores devem estar, assim, desesperados, meio sem saber o que fazer, saca? Porque, se isso realmente passar, as empresas vão ter que se adequar, certo? Isso vai gerar algum tipo de mudança muito grande. Um exemplo, um exemplo, certo? Digamos que a empresa tenha que remover grande parte da microtransação do jogo, porque é toda baseada em loot box. Eles vão ter que bolar um outro sistema de monetizar. Um exemplo, né, que é o que acontece no Fortnite. Você vai lá e compra a própria skin que você quer. Esse modelo aí já é permitido, entendeu? Isso daí já é tranquilo. Então, o que acontece? As empresas não vão simplesmente tomar o baque desse, largar de monetizar o jogo, virar pros investidores e falar, ó, não vai dar, tomamos um prejuízo aí, eles não vão fazer isso. Então, assim, pode acontecer um aumento no preço dos jogos, porque, no caso, as empresas vão ter que passar esse prejuízo pra alguém, sabe? E a persona mais provável de tomar esse prejuízo é o consumidor, né? Então, assim, tem esse ponto aí que já não é tão positivo, né? No caso, aumentar o valor dos jogos. Mas, cara, eu acho que eu ainda prefiro pagar mais caro num jogo e ter acesso ao jogo completo do que ficar com essas putarias que é hoje em dia, né? Porque, convenhamos, cara, o Black Ops 4, por exemplo, você paga 300 reais no jogo, você paga 170 nas DLCs e você não tem acesso a praticamente nada do conteúdo do jogo. O resto você ainda tem que pagar a mais, saca? A forma que tá agora, eu acho que é inaceitável, cara. Não tem a menor condição de continuar desse jeito. Realmente, eu tô torcendo pra esse projeto passar, eu acho que as empresas vão ter que se adequar. Existem mais uma série de outras coisas que podem acontecer. Acho que é um exercício de imaginação bem legal, assim, a gente pensar como que seriam os jogos, como que eles seriam feitos, como que eles seriam monetizados, se uma lei dessa passa, saca? Porque, assim, não é só a loot box que eles estão focando, tem também os modelos pay to win, saca? Que é uma coisa que eu acho completamente bizarra, mano. Você participar de um jogo que, se o cara tem mais dinheiro, ele tem vantagem sobre você, sabe? Isso é muito estranho. O impacto vai ser realmente gigantesco se passar, né? Mas eu acho que pro futuro dos jogos mesmo, seja uma coisa muito boa, sabe? Então, comentem pra mim o que você acha disso tudo. Se você acha que vai ter uma diferença grande, se você acha que é errado o governo querer se meter no mercado de jogos, mesmo se tratando de crianças, se você acha que isso vai ter um impacto muito grande em alguns jogos, se esse impacto vai ser positivo ou negativo, comenta aí pra mim o que você acha disso tudo. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.